Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para apresentar uma resolução para mais uma questão de matemática do Enem. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Aí você tem aqui essa tabela, o título dela é Balanço Parcial Nacional da Vacinação contra a Gripe. Você tem aqui algumas colunas, essa coluna aqui com o grupo de risco, você tem crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas, idosos, você tem aqui a população em milhão, né? Então aqui, 4,5 milhões de crianças, tá? E por aí vai. Você tem aqui essa coluna com a população já vacinada, certo? Essa coluna se divide em duas. Aqui você tem o valor em milhão, que representa a quantidade de pessoas já vacinadas, né? E aqui a porcentagem correspondente. Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Se você após essa iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Vamos lá. Ok, o que a questão pede? Professor, a questão pede a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas. Quantas pessoas estão nesses grupos de risco? Professor, 4,5 milhões de crianças, 2 milhões de profissionais de saúde, 2 milhões e meio de gestantes. Então a gente tem que adicionar todos esses valores para saber o total de pessoas desses grupos de risco. Vamos fazer essa adição. 4,5 milhões de crianças, mais 2 milhões de profissionais de saúde, mais 2 milhões e meio de gestantes, mais meio milhão de indígenas, e 20,5 milhões de idosos. Vamos adicionar todos esses valores. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Fica 0 e vai 2. 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Fica 0 e vai 1. 1 mais 2, 3. Vírgula, abaixo de vírgula. Então temos 30. 30 milhões de pessoas compõem os grupos de risco. Então 30 corresponde ao total, isto é, 100%. Nós queremos determinar a porcentagem, vamos indicar aqui por X%, correspondente àquelas pessoas que já foram vacinadas. Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos já vacinadas? As pessoas já vacinadas estão aqui. Você tem aqui esses valores. Então vamos adicionar esses valores. 0,9 milhões corresponde aqui às crianças, 1 milhão de profissionais de saúde, 1 milhão e meio de gestantes, 0,4 milhões de indígenas, e 8,2 milhões de idosos. Vírgula, abaixo de vírgula, vamos adicionar esses valores. 9 mais 5, 14. Mais 4, 18. Mais 2, 20. Fica 0. Vou colocar logo a vírgula aqui. E vai 2. 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 8, 12. Então 12 milhões de pessoas já foram vacinadas. Se 30 corresponde a 100%, que é o total de pessoas, 12 corresponde àquelas pessoas que já foram vacinadas. No caso, 12 milhões. E aqui 30 milhões. Mas a gente pode trabalhar assim, 30 corresponde a 100%, 12 corresponde a qual porcentagem? Vamos determinar. Para determinar, existem várias maneiras de fazer. Neste caso aqui, eu vou multiplicar em cruz, igualar os resultados e determinar o valor de x. Por um lado, teremos 30 vezes x. A gente pode escrever assim, 30x. Igual, por outro lado, a gente tem 12 vezes 100. Dividindo por 30 dos dois lados, ficamos com x igual a 12 vezes 100 sobre 30. A gente dividiu por 30 dos dois lados. Agora, basta calcular o valor dessa expressão para determinar x e encontrar a porcentagem. Para determinar o valor dessa expressão, a gente pode simplificar. Por exemplo, 30 é divisível por 3. 30 dividido por 3 dá 10. E 12 também é divisível por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E a gente pode continuar simplificando. 100 dividido por 10 dá 10. E 10 dividido por 10 dá 1. Então, podemos dizer que x é igual a quanto? Como o denominador aqui ficou 1, só interessa o que a gente tem no numerador, que é 4 vezes 10, portanto 40. Então, podemos concluir que 40% do total de pessoas desses grupos de risco já foram vacinadas. 40%. E, portanto, o item correto é o item D de dado. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!